Minha esposa é psicóloga numa clínica de psiquiatria e é comum ela atender pacientes que relatam visões de espíritos. Como somos espíritas e estudamos a doutrina há muitos anos, minha esposa consegue fazer as sessões de terapia dentro da ética profissional e, dependendo da religião do paciente, entrar em alguns assuntos espirituais, desde que o próprio paciente tome a iniciativa. Mas quando o paciente é menor de idade, adolescente e de religiões evangélicas, minha esposa evita fazer qualquer comentário a respeito da espiritualidade e recomenda procurar o orientador espiritual da sua religião. No caso mais recente, a paciente tem 15 anos e de uma família evangélica e o motivo do tratamento é de ansiedade. Sr. Elahá, alguma outra orientação a complementar nesses casos? Quer dizer, eu queria que você pudesse ajudar aí a falar um pouquinho sobre essa situação, além desse procedimento que ela está fazendo. Toda doutrina que cresce muito, ela vai perdendo um pouco de essência. Quando os protestantes, eles eram num número bem menor do que eles são hoje, havia uma maior vivência, havia mais ardência na vivência dos conceitos. Hoje, como eles estão, de certa maneira, bastante presentes na nossa sociedade, há uma certa dificuldade na manutenção da pureza dos seus princípios. Então, a gente pode encontrar na nossa sociedade pessoas que, embora se apresentem como protestantes, mas que têm uma vida muito longe daquilo que se poderia esperar para que a pessoa fosse, de fato, considerada como protestante. Os protestantes do passado não iam a festas, não se tatuavam, mantinham toda uma... Era visível na vestimenta deles, quem eram eles. Hoje, por exemplo, em Rondônia, que tem 38% de pessoas protestantes, já não tem mais essa capacidade. O vestuário é igual, as roupas são iguais, então existe menos fervor. Então, quando você fala que a família é evangélica, existem vários nuances de pessoas evangélicas. Se verdadeiramente essa pessoa for de família evangélica, que tem toda uma proximidade efetiva com essa realidade, não se deve fazer nenhum tipo de oferta de verdades espirituais. Você está correto. O que se poderia fazer seria, já que ela é menor de idade, uma conversa com os pais. O que vocês pensam? Ela me relatou essas coisas. O que a gente pode fazer? Que alternativas se pode buscar? E aí, entre as alternativas para se buscar, para que a gente não ofereça diretamente a ideia do espiritismo, ofereça para ela meditação, um curso de yoga, um lugar onde ela possa ter essas experiências mais dilatadas. E o próprio ambiente de meditação do yoga, que não é espiritismo, esse é encarnacionista, vai se encarregar de lentamente, se for o caso, se ela for permeável, a receber essas instruções. Para quem sofre de ansiedade, a meditação é maravilhosa. Altera os níveis daquele neurotransmissor, o GABA. Meditação, reflexão, se recolher na oração, tai chi chuan. Porque o tai chi chuan, a gente fica, por que esse povo se mexe tão devagarinho? É exatamente para conter a ansiedade, que a vontade tem é já mexer a mão. Então você vai bem devagarinho para saborear o tempo. Então, meditação, tai chi chuan, massagens, essas experiências desse tipo ajudam muito. E podem fazer com que ela, nesses locais, se aproxime dessas verdades, pelo fato de ser uma família mais ligada ao protestantismo. Uma conversa com os pais aí é imprescindível. Se for uma família menos voltada, tem o rótulo de protestante, mas não tem, na conversa com os pais, dá para fazer algumas sondagens para verificar se é adequado ou não fazer uma leitura de algumas questões mais espiritualistas. Você pode falar sobre experiências de quase morte, falar de algumas coisas que vai pelo campo científico para fazer uma sondagem dos pais e ver se é possível oferecer alguma coisa nesse sentido. Oferecer de chofre um centro espírita não é boa política. Oferecer uma leitura, oferecer um conhecimento, pode ser de alguma valia. Por ser menor de idade, nenhuma conversa nesse sentido com a menina, que pode ser interpretada pelos pais como indução. Aí a conversa tem que ser com os pais e sondar os pais para ver qual é a melhor alternativa. Se é uma meditação, se é um Tai Chi Chuan, se é um curso de yoga, se é oferecer à pessoa alguma coisa na área de experiência de quase morte, para que a pessoa vá se acostumando com a ideia de outras verdades. Mas isso tem que ser bem sentido para se poder fazer. Oferecer espiritismo? Não. Kardec, no livro O que é o Espiritismo, diz O Espiritismo não quer se apresentar para quem já está satisfeito com a sua fé, mas sim para aqueles que, insatisfeitos com o que creem, estão atrás de alguma coisa melhor. Só para esses que a doutrina espírita veio. E se somos almas imortais, não precisa ter tanta pressa, porque, de repente, essa religião, que nos parece tão complicada que é o protestantismo, tem os instrumentos ideais para conter determinadas condutas que o Espiritismo talvez não tenha força de conseguir refrear, porque trabalha muito com a responsabilidade do indivíduo. E, às vezes, eu preciso de uma religião mais incisiva para que eu tenha mais medo de fazer o que não é certo.